A Pérola que tá lançando Escuta o que eu digo Eu desço o rebolo Por cima te excito Eu desço o rebolo Por cima te excito Eu desço o rebolo Por cima te excito Empinando, empinando, empino, empino, empinando Do jeitinho que tu pede eu empino a minha bunda Empinando, empinando, empino, empino, empinando Do jeitinho que tu pede eu empino a minha bunda Bunda, bunda A Pérola que tá lançando Escuta o que eu digo Eu desço o rebolo Eu desço o rebolo Eu desço o rebolo Por cima te excito Eu desço o rebolo Eu desço o rebolo Por cima te excito Empinando, empinando, empino, empino, empinando Do jeitinho que tu pede eu empino a minha bunda Empinando, empinando, empino, empinando Do jeitinho que tu pede eu empino a minha bunda Bunda, bunda